Música Fala galera do Youtube, tudo beleza? Pra quem não me conhece eu sou a Lani E eu sou a Josi E juntas somos as Irmãs Torres E no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog Lá no evento do Fit Dance O Super Dance em Maceió A minha irmã não vai poder ir, né? Eu quero ir Mas ela vai ficar com os filhotinhos dela, né? Tenho três crianças aqui pra cuidar Eu não posso ir, isso é vida de mãe Pois é, faz o que, né? Eu vou lá, vou dançar por mim e por ela E vou mostrar pra vocês Um pouquinho Vou tentar mostrar Se der, né? Eu gravo muito Mas se não der, eu gravo pouco Ah, gente, voltei A gente chegou agora, né? Mentira Tá com tempinho É quase isso Essa daqui é a Lini Pra quem não conhece E hoje é aniversário dela Parabéns pra mim Aqui é a Vanessa E aqui é a Polly A nova integrante da Polly A Polly você já conhece E quando abrir Aí eu mostro mais pra vocês, tá? Tchau Beijo Gente, uuuh Abriu Uuhuuu Se acredita Bem novinha Vem no chão da cinturinha Chama com as amiguinhas E vai descendo nesse aga Bem novinha Vem no chão da cinturinha Chama com as amiguinhas E vai descendo nesse aga Duas horas depois Pode chamar? Pode Pode chamar? Pode Pode chamar? Pode Pode chamar? Pode Que pedida nem vem Vem sim Vem sim Não vamos agudar, não dá dúvida É a vida que sempre senta, se concentra, não senta Gostava! Menina louca, vou chamar danças amiga Quem tá rapidinho jamais 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 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Se vai, ela tem vida própria Eu tenho que reparar Que a festa é o mundo de volta Se vai, ela tem vida própria Eu tenho que reparar Que a festa é o mundo de volta A vela é a invada Se sai, ela tá aqui pronta Pode chegar pra lá A gente passa pra mandar Só Eu acompanhar o tempo E vou acabar Só pra fazer Apesar do peito É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse ameno antes Eu tinha que ir no fogo 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 Fique na lute, mas se olha aqui E se sou outra, se gostou da Hoje, para a cura doce Teu amor, perdão Seva Deus no posse com o teu amor No cardeão, no cardeão Um, dois, dois, dois Paga a luz e toma 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 Pra banquera doriftor Por apaga a luz e o pato Paga a luz e o pato Música Linde! Música Música Machado! Música 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 A criança da calçada O local do violão Mas aproveita o dia E vai em casa no A, 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 A Vai em casa no A, A, A Vai em casa no A, A, A 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 A criança da A criança da Azibina Ovaldo 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 O que é isso?